Música Eu não preciso nunca falo, e quando sou pandemônio eu vim ali, quando falas a história, porque são muitos novos aqui agora, foda-lá Oh irmão, me mago muito, cara, tu imaginas que tu vives aqui a 10, 20 anos sem voltar para Portugal? Terra, tua terra, tua gente, não sei o que foda-se, sentes um mago ali e quer esse sangue se vai se arrepiar Olha, eu falo e não sei português, já nunca vi o quê? É assim que eu vi Música